A diferença do saneamento básico com o saneamento ambiental é que o saneamento ambiental é uma evolução do saneamento básico. O conceito do saneamento ambiental, como está escrito aqui na transparência, é conjunto integrado de ações que englobam as atividades de saneamento básico, quer dizer, dentro do saneamento ambiental, tudo que tem no saneamento básico já está incluído. Agora, além disso, ele tem que ser uma perspectiva sistêmica, ele tem que pensar na bacia hidrográfica, ele tem que pensar no ecossistema, buscando a saúde ambiental como estratégia para a melhoria da qualidade de vida e saúde humana. Então, enquanto o saneamento básico se preocupa em fazer uma barreira entre o agente causal e hospedeiro, o saneamento ambiental se propõe a melhorar a qualidade ambiental, porque uma população que vive num ambiente com uma saúde ambiental, com uma qualidade ambiental boa, ele tende a ter uma condição de saúde melhor. Há uma indiscutível relação do saneamento de saúde, é difícil diferenciar doença do saneamento com doença da pobreza, eu já falei para vocês aqui que quanto mais pobre a população, em geral ela vai ocupar os terrenos mais baratos, e os terrenos mais baratos são aqueles que estão perto de Rio Podre, estão perto de aterro sanitário, enfim, são os terrenos pior localizados. Pensa no município de vocês, o bairro rico está localizado aonde na cidade? Provavelmente um ponto alto, que tem uma vista bonita, uma boa ventilação, insolação, provavelmente tem água, 24 horas por dia, e provavelmente se tiver rede de esgoto é lá que está. A população pobre está aonde? Na beira do rio, num lugar baixo, aonde o esgoto passa, o ambiente vai estar bem sujo, porque não vai ter limpeza pública, não tem asfalto, não sei o que, não sei o que. Então veja, é natural que haja o natural, é um absurdo, mas o que acontece no nosso país é que em geral, pela enorme condição de injustiça social que nós vivemos hoje, você condene populações pobres a viver em ambientes contaminados. Então é muito difícil separar doenças geradas pela falta de saneamento como doenças separadas pela saúde. O titular legítimo do serviço de saneamento é o município, e ele pode fazer isso de três formas, ou de quatro formas. A primeira forma, ele assume a responsabilidade para o município, e o município faz o saneamento, ou ele cria uma ACMAI, uma associação municipal, para fazer o seu saneamento. A terceira alternativa é ele delega o serviço de saneamento para que seja executado pela Senepar. E a quarta, ele faz uma licitação e privatiza esse serviço de saneamento que vai ser desenvolvido por uma empresa de iniciativa privada. Então são as alternativas que o município tem. Agora, essa é uma, a titularidade do saneamento é do município. Ele pode atuar pela Senepar, pela iniciativa privada, etc., por uma delegação do prefeito, da prefeitura. Então o titular, indiscutivelmente pela direção brasileira, é o município. E como titular, ele é o responsável pela elaboração do plano de saneamento básico, e que é preciso que as prefeituras façam, e elas têm que apresentar esse plano de saneamento básico, até para se caracterizar um ajuste legal. Agora, é muito ruim que o prefeito contrate uma elaboração no plano de saneamento básico para cumprir a lei. O prefeito deve contratar um plano de saneamento básico para ter um plano de saneamento básico. Se por acaso o prefeito quer simplesmente cumprir a lei, ele vai contratar uma empresa bem baratinha, que faz aqueles recortes e colas, que já fez 300 planos, monta e lugar, daí só muda o nome do município e o plano está pronto. Não é isso. É muito importante que o plano seja discutido na prefeitura, que seja discutido no município. E a ideia da municipalização do saneamento é diferente da ideia da prefeiturização do saneamento. Não se trata de você mudar a escala burocrática de decisão do governo federal, estadual ou municipal. A diferença da prefeiturização do saneamento com a municipalização do saneamento é que na municipalização você utiliza a estratégia da descentralização para permitir a efetiva participação da sociedade na tomada das decisões mais importantes do seu município. E, entre elas, a definição da política de saneamento. E, entre elas, a definição do saneamento com a municipalização do saneamento com a municipalização do saneamento 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 do